Estamos chegando ao final dos estudos do Estatuto da Igualdade Racial. Dois artigos vão permear os nossos estudos de hoje, os 56 e os 57, que vão abordar sobre financiamento das iniciativas de promoção da igualdade racial. Então, nesse momento final, nesse momento, nessa reta final para o concurso do Ministério Público, é importante que nós façamos treinos com questões. Por isso, o nosso site www.eleitoralcombruno.com.br, ele cria um curso de 80 questões comentadas inéditas, PDF e vídeo, no nosso site sobre promoção da igualdade racial. Passe lá, conheça o nosso curso. Vamos, então, ao artigo 56, que diz o seguinte. Na implementação dos programas e das ações constantes dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais constantes anuais da União, deverão ser observadas as políticas de ação afirmativa que se referem ao inciso 7 do artigo 4º desta lei. Então, vamos ao que se refere ao inciso 7 do artigo 4º da lei, que prevê o seguinte. Olha só. Diz o artigo 4º que a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, etc. Bom, neste caso, com base nesse artigo 4º, inciso 7º e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no que tange a promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego e moradia, financiamento de pesquisas nas áreas de educação, saúde e emprego, incentivo à criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da população negra, incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras, iniciativas que incrementam o acesso e a permanência das pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior. Apoio ainda a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e municipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra e ainda apoio a iniciativas em defesa da cultura, memória e das tradições africanas brasileiras. Por fim, o parágrafo primeiro desse artigo 56, ele diz assim O Poder Executivo Federal, ele é autorizado a adotar medidas que garantam em cada exercício a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento dessas ações, explicitando, portanto detalhando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer. Durante os cinco primeiros anos, a contar do exercício subsequente à publicação deste Estatuto, veja que o Estatuto foi publicado em 2010, a lei é 12.288 de 2010. Durante os cinco primeiros anos, portanto, era até 2015, os órgãos do Poder Executivo Federal, que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no parágrafo primeiro, que áreas são essas? Todas essas que nós mencionamos, né? Educação, saúde, emprego, discriminarão, então detalharão em seus orçamentos anuais a participação nos programas de ação afirmativa. Então, nesses cinco primeiros anos, como forma de controle, é importante que fosse mencionado, discriminado nos orçamentos, a participação nesses programas. O Poder Executivo, ele é autorizado a adotar as medidas necessárias para adequada implementação do disposto nesse artigo. O órgão colegiado do Poder Executivo Federal, responsável pela promoção da igualdade racial, acompanhará e avaliará a programação das ações referidas. Então, não basta inserir nos orçamentos ações que vão aí garantir essa promoção da participação nos programas de ação afirmativa. É importante que haja também um acompanhamento e uma avaliação, tá? Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para financiamento das ações, transferências voluntárias dos estados, distrito federal e municípios, doações voluntárias de particulares, doações de empresas privadas e organizações não governamentais, sejam elas nacionais ou internacionais, apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e municipais e de entidades da sociedade civil, apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras. Tá bom? Esses foram os artigos 56 e 57. Nós passaremos agora para o final do Estatuto da Igualdade Racial, trazendo aí os artigos 58 ao 64. Tá bom? A gente fica por aqui e vamos para o último vídeo do estudo, de estudos, do Estatuto da Igualdade Racial. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí